E agora com vocês, No Canto Vermelho, representando o Canadá, Estados Unidos e Haiti, pesando juntos 952 quilos e com um capel de 20 Grammys, 15 prêmios Juno, 7 MTV Número, 5 prêmios no topo da Billboard, 3 prêmios Nickelodeon Kids Choice Awards e uma chocante perda do Oscar. Eles são os reis dos índices, os presidentes do pop, os primeiros ministros da melodia, sim, senhoras e senhores, meninos e meninas, cidadãos brasileiros, preparem-se para os campeões mundiais invictos dos pesos pesados, Arcade Fire! E agora com vocês, no Canto Vermelho! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! 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 Música 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!